Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vim fazer um convite super especial para vocês. Eu vim aqui convidá-los a ler comigo e com a Rebeca do canal Fé e Tulipas o livro O Peregrino. Então nós iniciaremos agora no mês de janeiro uma leitura coletiva que será encerrada ao final deste mesmo mês. Então eu gostaria de convidá-los a ler este livro conosco. O cronograma de leitura está disponível nas nossas redes sociais, tem um destaque lá no meu Instagram, lendo em conjunto, leitura conjunta. Então lá vai estar o cronograma e as datas de todas as partes do livro com a live, que não ocorrerá aqui no meu canal do YouTube porque não é uma leitura que faz parte do meu clube de leituras, mas é uma leitura conjunta com a Rebeca. Então vai ocorrer lá no canal dela, no canal não, vai ocorrer no Instagram dela, a live. Então no nosso cronograma tem lá o horário e a data da live. Eu vou utilizar essa versão aqui do Peregrino, que é da editora Jardim dos Livres. E é uma edição linda, essa edição tem várias imagens. Ela é bem ilustrada. E como a maioria de vocês deve saber, o livro Peregrino, ele não tem, ele não é dividido em capítulos originalmente. Então nós dividimos a partir de trechos, de acontecimentos do livro. Então está lá na primeira semana, está determinada parte e assim por diante. Eu espero que vocês curtam essa leitura. O Peregrino é um clássico da literatura cristã, por isso nós escolhemos este livro. E eu achei excelente para iniciar o ano de 2021 com o pé direito. Então se você gosta de leitura coletiva e se você quer ler um livro cristão, cristão, logo no início do ano eu te convido a ler comigo e com a Rebeca o livro O Peregrino. Vamos lá? Vamos ler juntos? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!